Fala na nação, o Rubro Negra tem um tricolor aí pulando, todo sorridente, saltitante, antes das partidas. E não se ganha jogo antes de começar. Quanto mais arrogantes eles ficam, mais a gente se fortalece. Tem gente colocando até mesmo que eles já estão classificados, mas se esquecem do que aconteceu ano passado nas oitavas de final Flamengo contra Atlético Mineiro. Vamos lá com calma, muita calma nessa hora e vem tranquilo Fluminense, porque foi muito bom pra mim esse confronto aí na Copa do Brasil. Em relação ao Michael, muita gente queria o Michael de volta no Flamengo, mas parece que o destino dele vai ser continuar lá no Al-Ilau. Em relação ao Gerson, realmente a bruxa tá solta, só volta daqui a 15 dias mais ou menos e falando sobre um ranking divulgado por uma importante revista inglesa onde coloca o Zico apenas como sexto melhor jogador sul-americano da história. Bem complicada essa situação. Essas e outras vocês encontram agora aqui na Flagiral TV. Mas antes disso, somente se gostarem do vídeo, dá aquela moral, deixa o like e vamos para as notícias que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E falando agora sobre a Copa do Brasil, essa história dos tricolores já estarem classificados, né, pela mente deles, já estarem ali todos confiantes, menosprezando o Flamengo, é excelente. Até porque ano passado aconteceu a mesma coisa. E foi a hora que a chave do Flamengo virou pra gente conseguir a conquista da Copa do Brasil e também a conquista da Libertadores da América. Pra quem não lembra, o Flamengo perdeu a Supercopa pro Atlético Mineiro. Quando chegou nas oitavas da Copa do Brasil, eles já estavam ali cantando de galo, achando que já estava classificado. E não foi isso que aconteceu. E nessa partida contra o Fluminense, o mesmo fato está se repetindo. Os torcedores do Fluminense já estão colocando nas redes sociais, que já estão classificados, que já ganharam do time do Flamengo. Isso pra mim é excelente, é ótimo. Porque quanto mais eles nos menosprezam, quanto mais eles acham que já estão classificados, mais o tombo pode ser maior. E aí eu falo pra quem for da comissão técnica. Pega esse sprint, sai colocando no vestiário, até porque capacidade da gente ganhar do Fluminense a gente tem. Agora a gente tem um outro técnico, uma outra forma de jogar. E eles estão achando que já passaram pelo time rubro-negro. Então, pra mim, excelente cair contra o Fluminense. Dia 17 e dia 31 de maio vão ser esses confrontos. E que eles continuem com essa soberba saltitante. O tricolor está saltitante, está dando pulos e pulos, está todo reluzente. Vamos ver se depois da partida vai acontecer isso. Porque ano passado eles choraram, né? O time que enfrentou a gente nas oitavas e já se achavam classificados. E pra mim, nesse ano, vai acontecer a mesma coisa. E aí, o que vocês acharam de cair contra o Fluminense, um clássico, nessas oitavas da final da Copa do Brasil? Vocês estão pessimistas totalmente? Ou estão, como eu aí, otimistas, achando que sim. A hora da virada é nas oitavas da Copa do Brasil. Assim como foi no ano de 2022, que a gente foi aí multicampeão, né? E eles ganharam o Carioca da gente, estão se achando. Deixa que a vingança é um prato que se come frio. Pô, e a bruxa está solta, né? Complicada essa situação. O Gerson, num momento ali que ele estava começando a jogar aquele futebol que lembrava muito o Gerson de 2019, Infelizmente, foi constatada uma lesão no adutor esquerdo. E segundo o Venecaza Grande, é do grau 1, em torno de 15 dias pra ele voltar. Então, a princípio, contra o Fluminense na Copa do Brasil, ele vai estar de volta. E realmente, pô, cara, num momento que ele começa a jogar bem, que ele está ali em ascensão, nessa volta ao time do Flamengo, começando ele a fazer gols, a ser fundamental no aquecimento, ele sente e realmente é confirmada essa lesão. Que maré, que bruxa é essa que está solta, mas acredito eu que, assim como o ano passado, a gente vai conseguir dar uma virada de mesa nessas situações todas, né? Nesse momento ruim que o Flamengo está passando, e chegar no final do ano conquistando, pelo menos, um título importante. Time, a gente tem pra isso. Qualidade técnica, a gente tem. Agora, precisa, os jogadores, conforme o próprio técnico Sampaoli falou, se concentrar mais dentro de campo. E um dos homens de confiança do Jorge Sampaoli era o Gerson. Então, pra vocês saberem, em torno de 15 dias, pro nosso Vapo, Coringa Gerson, voltar a campo. E um cara que mora nos nossos corações, que a gente sempre quer ver, né? A maioria da torcida, pelo menos, quer ver ele de volta no time rubro-negro. Ele tem 27 anos, se chama Michael. Michael, que estava doido pra voltar pro Brasil, não estava conseguindo engrenar lá no Al-Ilau e nem se adaptar ao país. Hoje em dia, tem se tornado ali uma peça fundamental de Ramon Dias, técnico do Al-Ilau. E com isso, o jogador, ele mesmo, segundo o Goal, não pretende mais voltar, está analisando realmente que a melhor opção pra ele é continuar no Al-Ilau. E, segundo o Goal, o valor do atleta subiu bastante, né? A gente vendeu ele por um entorno de 8 milhões de euros e agora o Al-Ilau não quer abrir conversa por menos de 10 milhões de euros. Isso porque o atleta se valorizou, está jogando fino do futebol, está ali no auge desde que ele chegou. Demorou muito tempo pra se adaptar, assim também como foi no time do Flamengo. Quem não lembra a campanha que tinha pro Michael ir embora do Flamengo? Assim como hoje em dia acontece com o Marinho. Mas vocês lembram, né, que ninguém queria ver o Michael pintado de ouro. E aí, quando ele saiu do Flamengo, fez bastante falta porque ele deu uma guinada pra cima. E é isso que está acontecendo também lá no Al-Ilau. Então, a princípio, esse jogador que tanto os torcedores rubro-negros querem quanto outros torcedores de outros times do Brasil querem também, a princípio, vai continuar lá no Al-Ilau. E nação Ombro Negra, falando agora sobre um ranking divulgado pela tradicional revista inglesa 442 em relação aos 20 maiores jogadores da história do futebol sul-americano. Bem controverso esse ranking aqui. Vou passar ele pra vocês. Já vou adiantando que o Zico ficou na sexta colocação. E vamos lá pra esse ranking que tem o Messi na frente do Pelé. O Messi na frente do Pelé. É meio surreal isso, mas vamos lá, né? Leonel Messi em primeiro lugar, Pelé em segundo, Maradona em terceiro, Alfredo de Stefano em quarto, o Fenômeno, Ronaldo em quinto, o Zico em sexto, Garrincha sétimo, o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho em oitavo, Carlos Alberto Torres em nono, eu não sei como o Leandro, nosso lateral direito histórico, olho de peixe, ele não tá aqui, né? Vamos lá, Sócrates, o décimo rival do décimo primeiro, Romário, décimo segundo, também não entendo essa colocação do Romário, também ele tinha que estar ali pelo menos no top 10, Didi, meia, décima terceira colocação, décimo quarto, José Manuel Moreno, atacante argentino, Jaizinho em décimo quinto, décimo sexto, Juan Alberto, atacante uruguaio, décimo sétimo, Daniel Passarella, décimo oitavo, Teófilo, Úbilas, do Peru, décimo nono, Daniel Alves, lateral brasileiro, e José Andrade, o vigésimo. E aí, galera, onde vocês colocariam o Zico nesse ranking? Comente aí embaixo do vídeo pra gente fazer aquela resenha esperta.